Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Mas cheio de espelho deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática, deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai Novinha vai, descendo, descendo, vai Agora pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Mas cheio de espelho deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática